O Instituto Pedro Pires para a Liderança tem vindo a trabalhar em parceria com o PNU de Guiné-Bissau e a Escola Nacional de Administração da Guiné-Bissau no desenvolvimento de condições para a criação da futura Academia de Liderança da Guiné-Bissau. A Academia de Liderança da Guiné-Bissau assume como responsabilidade capacitar homens e mulheres guineenses para o exercício de uma liderança aberta à inovação, focada nos direitos humanos, na justiça social e na democracia. Para isso, vai disponibilizar ferramentas que permitem aos seus formandos liderar eficazmente, inclusivamente em contexto de crise política, social, económica, climática ou sanitária, capacitando jovens engajados com questões locais, nacionais e globais. Também essas ferramentas lhes permitirão participar mais eficazmente no processo de desenvolvimento e de construção da paz e da estabilidade na Guiné-Bissau, transformando-se assim em verdadeiros agentes de mudança. A primeira ação formativa da Academia de Liderança, que decorre durante esta semana, de 26 a 30 de abril em Bissau, visa capacitar 25 dos futuros formadores da Academia de Liderança. De mais, encontra-se sob a coordenação pedagógica do Instituto Pedro Pires. E esta primeira formação tem como propósito contribuir para o fortalecimento das capacidades formativas de futuros formadores da Academia de Liderança da Guiné-Bissau, com principal enfoque em temas de liderança. Ainda estão agendadas para o mês de maio duas formações pilotos da Academia, também sob a coordenação pedagógica do Instituto Pedro Pires. Legenda Adriana Zanotto